Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alec, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Um Bucaholic. Eu sou o Alexander Costa e esse é o Um Bucaholic. E aí caras, como é que vocês estão? Eu sei que eu tô um tempo sem fazer vídeo aqui pro canal, mas é porque eu tava preparando toda essa identidade visual, toda essa nova roupagem, essa nova cara do Um Bucaholic, pra que a gente pudesse fazer um lugar ainda mais legal, uma ainda mais aconchegante e, é claro, comemorar os 6 anos de Um Bucaholic aqui na internet. Recentemente, no dia 31 de julho, a gente completou aí 6 anos de canal e 7 anos de blog. Eu tô muito, muito, muito feliz, eu queria muito poder comemorar esse momento com vocês. Fiz uma mega live lá na Twitch, que se você não assistiu, você precisa me seguir por lá, carotwitch.tv barra Um Bucaholic. Enfim, foi um momento mega legal que a gente passou junto e eu quero muito, muito, muito mesmo agradecer a cada um de vocês que me acompanham, que tão aqui na internet comigo, que são subs lá na Twitch, que fazem parte do meu clubinho de leitura. Se você não participa, clica aqui embaixo e seja membro. A partir de 2,99, você vem fazer parte dessa família. Enfim, quero muito mesmo agradecer a cada um de vocês, o apoio de vocês, que vocês vêm me dado aí ao longo dos anos. Sério, eu sou muito feliz por ter vocês na minha vida. E quando eu tava pensando o que fazer no vídeo de volta do Um Bucaholic, eu pensei, por que não falar de uma coisa, fazer uma tag, que eu faço já há vários anos? Então foi desse jeito, foi dessa forma então, que eu decidi fazer aqui pra vocês a tag dos 50%. Nada mais é do que uma tag pra gente fazer um balanço das leituras do primeiro semestre. Bora lá, caras. Antes que esse vídeo comece, cara, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, isso é mega importante, ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento. Aqui no meu canal você não tem noção do quanto isso me ajuda, é sério. Se você gosta do meu conteúdo e quer me patrocinar, quer ser um membro apoiador daqui do canal, você pode considerar se tornar um membro do Clube Uns Inscríveis. É o meu clube de leitura, onde a gente visa compartilhar e discutir literatura produzida por gente preta. Clicando aqui embaixo em Seja Membro, a partir de R$2,99 você vem fazer parte dessa família, além de ter, claro, diversos benefícios muito massa. Dá uma olhada, clica aqui embaixo em Seja Membro. E o último recado definitivo, antes da gente começar esse vídeo, é que eu quero convidar você pra me seguir lá na Twitch. Se você não sabe, a Twitch é um site de live, eu faço live pra caramba lá, de segunda, sexta e cinco horas, a gente joga alguns jogos, a gente faz sprint de leitura, é muito bacana, se você não me acompanha por lá, me segue lá, twitch.tv barra um bucarolic. Inclusive, somos verificados por lá e agora eu posso chamar a Twitch de firma. Enfim, caras, bora lá então. Se você não sabe, essa tag é uma tag gringa que foi traduzida pelo Vitor Almeida, do Geek Freak, e ela consiste aí em 15 perguntinhas que vão ajudar a gente a botar os altos e baixos das nossas leituras, digamos assim. Eu vou deixar o link de quem criou a tag e também do Vick, que traduziu aqui embaixo, pra você poder ir lá visitar, enfim, e dar os seus biscoitos também, ok? Vamos lá então. A primeira pergunta da tag é o melhor livro que você leu até agora. Eu não poderia responder alguma coisa que não fosse o avesso da pele do Jefferson Tenório, caras. Esse foi não só um dos melhores livros que eu li esse ano, mas também um dos melhores livros que eu li na minha vida, assim. Foi um livro que falou muito comigo, ele falou direto no meu coração, sabe? Muitas das vivências que eu tenho, eu pude ler refletidas ali naquele livro, e ele fala sobre tempo, sobre família, sobre relacionamento, e ele tem um certo drama ali que me cativaram demais, e esse livro deve, assim, não tinha como esse livro não estar aqui com uma posição de melhor livro do ano até agora. Eu li muita coisa incrível, mas o avesso da pele, com toda certeza, assim, absoluta, foi a melhor coisa que eu li esse ano. Jefferson Tenório foi um dos autores mais incríveis que eu conheci. A segunda pergunta da tag é a melhor continuação que você leu até agora. Eu vou responder, obviamente, toda vez que eu ler essa série, né, ela vai tá, vai dar um jeito de aparecer na tag do 50%. Eu vou colocar aqui, então, o A Crown of Swords. Esse aqui é o sétimo livro da minha série favorita da vida, que é A Roda do Tempo. Eu já fiz um vídeo só sobre essa série, explicando pra vocês sobre o que fala o primeiro livro, e listando os cinco motivos pra você poder ler. E eu vou deixar aqui nos cards, bem como também a resenha de O Avesso da Pele, que tá muito boa. Eu gosto muito dessa série, relia esse livro esse ano, e, sério, incrível, maravilhoso. Vale lembrar também que esse sétimo volume vai ser traduzido, e, segundo a intrínseca, vai ser publicado ainda esse ano de 2021 aqui no Brasil. Agora, eu sou no gesto de esperar, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, em novembro vai estrear a primeira temporada de A Roda do Tempo lá no Amazon Prime Video, e eu tô mega animado. Vai ser como ver meus sonhos se tornando realidade. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Então, eu, infelizmente, não sou mais uma pessoa antenada, como eu era antigamente em lançamentos, etc. Eu costumava saber tudo que ia sair das maiores editoras do país, e, hoje em dia, eu confesso que eu não sou mais tanto assim. Mas o lançamento, um livro que foi traduzido no começo do ano, e que eu tô com muita vontade pra ler, que eu recebi da editora aqui em casa, é o Oração dos Miseráveis, do... Gerrit... Essa aqui é uma história de fantasia, eu confesso que nunca tinha ouvido falar sobre ela lá fora, né? Não, é tipo, aparentemente é uma série popular, mas eu, particularmente, não tinha ouvido falar dela. E quando esse livro foi traduzido, então, eu vi muita gente comentando, muita gente bacana, que eu gosto de acompanhar aqui no Booktube, leu e gostou, então, obviamente, né, expectativas lá em cima pra ler esse gatinho aqui. Não sei quando vou ler, quero muito ler esse ano, mas não sei, eu tô numa vibe de ler coisas que olham mais pra dentro, uns dramas, etc. E eu não sei se fantasia agora, apesar de ser o meu gênero favorito, se eu vou ler por agora. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Vou repetir aqui, então, o Uma Coroa de Espadas, que foi o livro de roda no tempo que eu mostrei por aqui. Como eu falei, aparentemente, a Intrínseca vai publicar esse ano, mas eles têm prometido publicar Roda do Tempo todos os anos, desde que saiu aqui o primeiro. Então, não confio muito, mas eu espero muito que saia. E quando sair a Intrínseca, por favor, me chame. Eu gostaria muito de trabalhar com vocês pra gente poder falar sobre esse livro. 5. O livro que mais te decepcionou esse ano. Bom, gente, eu até mostraria a minha cópia desse livro aqui, mas eu não tenho mais, porque eu já passei pra frente. E é o Assim Que Se Pede a Guerra do Tempo, do... Eu não lembro o nome dos autores agora, desculpa. A proposta desse livro é muito boa, eu gosto muito da ideia, mas eu não gostei muito da forma como essa ideia é executada. Eu achei o livro fraco, não gostei nem um pouco das protagonistas, porque eu não sei quem são essas protagonistas. Agora, tendo terminado de ler o livro, já faz alguns meses, eu não sei te dizer quem elas são, não sei te dizer a aparência delas, não sei te dizer o passado delas. Elas são nada além de um conceito. Sério, se, na verdade, essas garotas fossem um macarrão parafuso e um macarrão fidelinho, a gente não saberia, porque os autores não fazem favor de contar isso nos livros. Mas, se você quiser saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre ele, porque, apesar de eu não gostar, é um livro que eu recomendo, não sei se isso faz sentido, eu tenho o link do meu Goodreads aqui embaixo, você pode experimentar, então, a minha resenha por lá. Fechou? 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano. Eu vou colocar aqui, então, uma leitura que eu não pretendo fazer novamente nem tão cedo, mas é o Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James. Esse foi um livro que eu li esse ano, que eu gostei muito, muito, muito mesmo, apesar de diversos problemas, que eu comentei na minha resenha sobre ele, que eu vou deixar aqui nos cards para você ver, caso você não tenha visto. Apesar de tudo isso, foi um livro que eu achei muito bom, é um livro que mostra muito do potencial que uma pessoa não branca tem para escrever a fantasia, de novas perspectivas, de novas ideias, de novos plots, de novos tipos de personagens, sabe? É um mundo extremamente vasto, diferente, e ainda assim, aquela fantasia mais, sabe? Tipo, reinos e etc, sem ser, sei lá, a recriação da Europa na Idade Média, que, francamente, eu não aguento mais. Eu gostei muito, muito, muito mesmo desse livro, e se você quiser conferir mais sobre a minha opinião dele, eu... Tá linkado aqui nos cards a minha resenha. Meu votor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente? Eu não pensei duas vezes para colocar essa pessoa aqui, que é o Haruki Murakami. Se você... Trazei aqui, família. Se você não sabe, se você não me acompanha nas redes sociais, recentemente eu descobri o maravilhoso mundo da literatura japonesa, e eu tô total e completamente apaixonado por diversos livros que eu conheci, pela cultura japonesa, pelo Japão, eu já botei ali na minha meta de vida fazer uma visita ao Japão, porque eu tô realmente apaixonado. Recentemente eu tenho consumido muita coisa japonesa, mangás, animes, literatura, enfim. E o Haruki Murakami foi uma das maiores surpresas que eu tive. Eu já via esse autor sendo comentado em diversos lugares, de diversas formas, por diversas pessoas diferentes, e eu nunca tinha dado uma chance, de fato. E quando eu li, eu fiquei total e completamente apaixonado. Se você não sabe, a gente tá fazendo um projeto de leitura que volta agora esse mês, que é o Lendo 1 Q84. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder acompanhar o projeto. A gente vai voltar aí já na semana que vem, olha só. E se você quiser ler com a gente, cara, é só você catar uma cópia aí do seu livro e vir ler com a gente o 1 Q84, desse autor maravilhoso, Haruki Murakami. 8. A sua quedinha por personagem fictício mais decente. Acabei de falar do Murakami, e eu vou dizer que minha quedinha por personagem fictício mais decente é a Omami, que é uma das protagonistas, né, do 1 Q84. Eu gosto muito dela, não posso muito falar sobre ela, sobre quem ela é, sobre o que ela faz, sobre o que me fez apaixonar por ela, porque eu acredito que seria um spoiler. Boa parte da trama, da graça do 1 Q84 gira em torno de você descobrir quem é essa personagem, de onde ela veio, o que ela faz, porque ela é como ela é. Então, eu não quero estragar a experiência de ninguém, mas a Omami é uma personagem que eu gostei muito, muito, muito mesmo. E tá sendo um prazer ler essa mulher, sério, ela é a maior de todas. 9. Seu personagem favorito mais decente. De novo, vai entrar o Murakami aqui, e eu vou dizer que é o Kafka, de Kafka Beira Mar. Eu me identifiquei demais com esse personagem, eu gostei muito, muito, muito desse livro, e eu ainda não terminei. Eu, inclusive, quero até abrir essa discussão brevemente aqui, nesse vídeo, porque eu não sei se vocês são assim também, se vocês já fizeram alguma coisa parecida na vida de vocês alguma vez, mas eu gostei tanto desse livro, que eu abandonei. Eu não quero terminar esse livro, porque eu não quero que ele acabe. O Kafka Beira Mar se tornou um livro mega importante pra mim. Eu tô amando muito, muito mesmo. Gosto muito da escrita, gosto muito de cenas pontuais, sabe? Cenas bem pontuais, assim, bastante específicas, do Kafka fazendo certas coisas, dos personagens só existindo, sabe? Cenas cotidianas, cenas corriqueiras, viram grandes eventos na mão do Murakami, e eu gosto muito disso. Então, eu vou colocar aqui o Kafka como o meu personagem favorito mais recente, mesmo não tendo terminado de ler o livro dele. Pergunta de número 10, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Não sou uma pessoa que chora, vocês sabem muito bem disso, já comentei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas uma HQ que me fez chorar muito mesmo, e não foi de um jeito positivo, porque eu, infelizmente, me enxerguei muito nessa história, é Arlindo, da Ilustralu. Eu gostei muito dessa leitura, mas, e eu recomendo bastante, mas eu não pretendo fazê-la, assim, de cabo a rabo nunca mais, porque apesar de eu ter gostado muito do traço, muito da história, e muito do Arlindo, certas coisas aqui foram muito gatilho pra mim, gatilho de verdade, sabe, sem ser um meme, o gatilho mesmo, que te faz mal, que te faz furar, que te aperta o coração, então, principalmente certas coisas aqui no final do livro, é uma frase que o Arlindo ouviu, eu já ouvi saindo da boca de pessoas que eu amo, e me doeu muito mesmo, mas, apesar disso, eu gostei muito dessa leitura, e eu mega recomendo pra quem quiser ler, só cuidado aí com os gatilhos, caso você tenha passado por algum problema, envolvendo, sei lá, homofobia. Quero também agradecer a seguinte, que fez o envio do livro, muito obrigado, a seguinte, eu amo muito você. 11, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu pensei bastante na hora dessa pergunta, que tipo de felicidade eu ia selecionar, eu ia selecionar pra pautar que livro eu mostrei aqui pra vocês. E eu decidi escolher aquela felicidade genuína, sabe, quando você dá até, rola aquela lagriminha de felicidade, de emoção, de eu estou me sentindo muito abraçado, de eu estou muito grato por essa leitura, de meu Deus, que coisa maravilhosa foi essa que eu li, e felicidade mesmo, genuína, sem nenhum motivo aparente, só felicidade. E o livro que eu escolhi foi o Alôs dos Jedi, do Charles Soule, esse aqui é um dos livros da nova fase de Star Wars, na literatura, nas mídias que não envolvem os filmes necessariamente. Eu gostei muito desse livro, eu já falei brevemente sobre ele aqui no canal, e eu vou deixar esse link aqui nos cards. Eu estou segurando aqui na minha mão a edição britânica do livro, mas ele já foi traduzido pelo Universo Geek, e eu vou deixar o link pra compra aqui embaixo na descrição, caso você se interesse. E, cara, sério, eu terminei esse livro aqui extremamente feliz, emocionado, e de fato feliz, sabe, aquela felicidade mais pura possível foi a felicidade e a emoção que eu senti no final desse livro. É um presente pra fãs de Star Wars, e pros não fãs também, mas eu acho que o impacto é muito maior quando você já é fã da série. Enfim. Eu gostei muito, 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 muito mesmo dessa leitura, se você gosta de Star Wars, é um prato cheio, e se você quer começar a ler Star Wars, também é uma boa porta de entrada. E fica aqui a minha recomendação de livro, pra te fazer feliz. Que livro maravilhoso. A décima segunda pergunta vai ficar sem resposta, porque é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Eu não assisti nenhuma adaptação cinematográfica até agora, eu não sou uma pessoa que assiste coisas, eu tenho esse problema, a única coisa que eu assisto é Brooklyn Nine-Nine, e filmes de coisas gigantes, tipo Godzilla e... Kong? Mas então eu vou deixar essa sem resposta, mas se eu puder deixar aqui uma, que pra profetizar que vai ser a melhor que eu vou assistir esse ano, vai ser a roda do tempo. É isso, mudei, roda do tempo. Melhor coisa que eu vou assistir esse ano aqui agora. 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Fiz muita resenha boa, né? Por nada não, mas eu fiz muito vídeo bom esse semestre, mas eu precisei escolher, né? A vida é feita de... Léo, tá tudo bem aí? A vida é feita de escolhas, e eu tive que escolher, então, a minha resenha de The Way of Kings. Esse é um livro muito complexo, esse é um livro muito grande, tem muita coisa pra ser dita sobre ele, e eu acho que pra um vídeo de 15 minutos, o meu vídeo ficou bastante completo, consegui cobrir bastante do livro, tanto da história, quanto do universo, da geografia, do livro, enfim. É um dos meus vídeos favoritos também, e eu, honestamente, acho que aquele vídeo fez jus ao meu amor por The Stormlight Archive. Se você ainda não assistiu esse vídeo, não sei se dá pra deixar aqui nos cards ainda, mas, de qualquer forma, vai estar aqui embaixo na descrição pra você poder... Negócio, e assiste, porque é realmente muito bom, se você ainda não tem um faniquito pra ler The Stormlight Archive, assiste a minha resenha, porque você vai ter em nome de Jesus. Eu tô profetizando aqui agora, quer saber essa arrecaça da sua vida. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Ganhei muitos livros bonitos, ganhei, por exemplo, A Memory of Light, dos Inscríveis, que é o último livro de horror do tempo, ganhei uma edição em capa dura. Gosto muito também do meu Light of the Jedi, gosto muito, mas muito mesmo também, dessa edição aqui, de O Céu da Meia-Noite, que saiu pelo clube de leitura da TAG Curadoria, em março, agora de 2021. Mas, caras, tem um livro tão bonito que entrou pra minha coleção desse ano, que ele já ganhou um vídeo aqui pra ele, que é literalmente só folheando, eu não falo um A naquele vídeo, eu literalmente só folheio o livro, de tão bonito que ele é, que é o Rhythm of War, do Brandon Sanderson. Ai, eu vou até pegar ele, que eu não ia pegar numa, que eu vou pegar sim. Sério, caras, esse livro é lindo, e eu mostrei cada detalhezinho dessa edição num vídeo folheando ele, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês poderem ir lá ver. E, caras, esse livro é lindo, 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 e ele é lindo, 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 e ele é lindo. É sério, esse livro é lindo. E, por último, mas nunca menos importante, a 15ª pergunta da TAG, é só pra gente falar quais são os próximos livros que a gente pretende ler ainda esse ano. Eu poderia fazer uma lista bastante extensa aqui pra vocês, mas pra me poupar, e poupar vocês também, aqui embaixo na descrição, como sempre, tem o link do meu Goodreads, e você consegue ver por lá toda a minha lista do meu Want to Read, que são os livros que eu quero ler. Todos aqueles lá, se possível, eu quero ler ainda esse ano. E é isso, gente. E só uma coisa que eu acho bacana de falar também, durante esses balanços mensais de leitura, quer dizer, semestrais, é que eu li um total de 76 livros, esse ano. Li bastante, li bastante coisa, mas porque esse ano eu comecei a ler HQ, então boa parte desses 76 aí são de graphic novels, mangás e etc. Mas era isso, caras, eu espero que vocês tenham gostado, caso vocês tenham se interessado por qualquer livro, aquilo que eu falei nesse vídeo, que eu mostrei aqui nesse vídeo, o link pra comprar tá aqui embaixo na Amazon, e vai lembrar que comprando através desse link você ajuda muito o meu canal, e não paga nada mais por isso. É sério, é um jeito muito bacana de você patrocinar o meu conteúdo sem tirar nada mais do seu bolso. Vai lembrar também que eu tô de segunda a sexta lá na Twitch, às 5 horas da tarde, fazendo live pra gente jogar com insubs, ou então ler um pouquinho, só pra gente bater um papo, enfim, durante esse período de pandemia, as lives estão me ajudando muito, então fica aqui o convite pra você dar uma passada por lá, fechou? Curte esse vídeo, se você gostou, comenta aqui embaixo as suas respostas pra essa tag, eu quero muito saber, gosto muito quando a gente para pra conversar sobre livros assim, mais no tete-a-tete. Se você quiser estender essa conversa aqui pra fora do YouTube também, cara, considere me chamar em qualquer rede social pra conversar, todas elas são robombucaholic, e não esquece, é claro, de acessar o meu blog, que é www.bucaholic.com, fechou? Quero muito agradecer também aos membros, que são essas pessoas que o nome tá aparecendo aqui, muito obrigado por apoiarem financeiramente aqui o meu conteúdo e depositarem essa confiança mesmo, todo esse carinho, esse afeto, esse amor aqui no meu trabalho, vocês são de suma importância e o principal motivo pelo qual tudo isso aqui é possível e continua sendo possível. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, até o próximo vídeo, caras, e tchau, tchau.